Oi, meus amores! Preparei uma peça maravilhosa, também do mercado da maternidade no artesanato e muito vendável aí no seu ateliê. Preparei pra vocês o paninho do bebê com esse mordedor maravilhoso que eu vou apresentar pra vocês nessa aula. Esse mordedor é lá da minha parceira, a lojinha da Jô. Fiz também ele aqui com uma continuação do viés e um botãozinho, tá bom? Pra você poder utilizar ele aqui pra prender no carrinho ou quem sabe também como um prendedor de chupeta. Se você não quiser acrescentar um mordedor pra que não seja o paninho do bebê, mas seja só uma fraldinha de boca, só tirar essa peça. Então, também serve pra isso essa aula. E também, pra completar esse kit, eu vou ensinar pra vocês esse prendedor de chupeta com esse prendedorzinho aqui, que é também lá da minha parceira, a lojinha da Jô. Então, vamos lá prender comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa as notificações, porque tem vídeos com frequência e você vai ser avisado sempre que tiver uma novidade. E se você estiver gostando do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? Deixa um comentário também, esse feedback é muito importante pra nós. Eu convido você a também nos seguir lá no Instagram, arroba Multiplique Ateliê. Lá no Instagram eu tô sempre colocando fotos, novidades, tem os history, e é um canal que a gente consegue ter um contato mais próximo. Vai ser um prazer ter você comigo por lá também. Então, vamos lá prender essa peça? Vamos começar, então, fazendo a fraldinha do bebê com o mordedor, tá? Que é aquela naninha que o bebê se apega e quer o tempo todo ficar por perto. Eu separei aqui, olha, um corte de 30 por 30 de fralda, tá? A fralda que eu tô utilizando aqui lá do meu parceiro Acosturando do Tecidos, ela é dupla, tá? Então, eu cortei uma medida só e vou trabalhar só com ela, tá bom? Fiz um corte também no tricoline que eu quero fazer aqui um detalhe no tema que eu tô fazendo essas peças. Esse corte eu fiz da seguinte forma, olha, eu cortei um quadrado de 25 por 25 e só dividi ele ao meio na diagonal. E aí, assim, eu já fiquei com dois cortes, tá? Pra fazer duas fraldinhas do bebê. Separei aqui também, olha, essa ponteira, tá? É uma ponteira emborrachada e ela é própria pro neném estar mordendo e tá também coçando a gengiva quando tá aí os dentinhos nascendo, tá? Essa pecinha aqui é lá da minha parceira, a lojinha da Jô, também tem todos os dados aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fiz um corte também de uma tira no tricoline de 4 cm por 1,50, tá? Que é a largura total do meu tecido. Não é enviesado esse corte, tá? É uma tira de debrum. Cortei no meu tricoline uma tira de 3 cm de largura por 37 de comprimento, que é pra fazer um acabamento aqui, tá? É opcional. Você pode usar também uma renda, tá? O que você tiver aí de aviamentos. Eu vou brincar aqui também no acabamento com um pedacinho aqui de cianinha, tá? Nós vamos montar aqui juntos nessa peça. Vou começar preparando aqui o meu tricoline, então. A minha tira de 3 cm de largura, eu dobrei ela ao meio, no comprimento, olha só. E passei a ferro pra ela ficar assim, vincadinha, tá bom? Essa lateral que tá aberta, eu vou colocar ela aqui, ó, com a margem maior aqui do meu tecido, tá? Lembrando que se o seu tecido tiver direção como o meu tem aqui, você tem que lembrar de não deixar aqui a estampa ficar de ponta cabeça, tá? Vou fazer uma costura aqui, ó, com margem de um pezinho de máquina. No meu caso aqui, é meio centímetro, tá bom? E olha só, costurei assim. Agora, eu vou lá no ferro, ó, que eu vou jogar ele tudo pra fora assim, ó. Tá? Esse excesso aqui, eu vou tombar aqui pro lado do fogo, tá? Vou deixar ele bem certinho assim, vou passar ferro pra ele ficar bem assentadinho nesse formato, tá bom? Olha só, passei o ferro aqui pra ele ficar bem assentadinho e agora eu vou pegar a minha fralda, que tá cortada na medida de 30 por 30. Vou posicionar aqui no cantinho, ó. Alinhar bem aqui a margem, tá? Bem certinho. A fralda, ela costuma realmente ser mais mole, né? Mais difícil trabalhar com ela. Mas você vai trabalhando com ela assim, deixando sempre uma bem esticada, vai carinhando ela e você consegue acertar bem bonitinho os cantinhos, tá? Vou colocar essa cianinha aqui, ó, nessa união dessas costuras. Que aí, eu vou passar a costura prendendo a cianinha e já prendendo esse meu acabamento aqui no lugar, tá bom? Vocês viram que eu vim pra máquina sem alfinetar, tá? Porque eu já tô mais habituada. Mas se você quiser, pra ter segurança, põe os alfinetinhos pra depois vir pra máquina, tá bom? Só pra não ficar solta essa ponta, pra gente fazer agora o acabamento com a tira de debrum, eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha pra prender ela aqui na fralda, tá bom? Tudo preso aqui no lugar. Agora, nós vamos começar a aplicar a tira de debrum. O formato de acabamento dos cantinhos, tá? É o mesmo que eu ensinei pra vocês lá na aula da toalha fralda. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima o card pra você acessar e assistir. E também aqui na descrição do vídeo, tá bom? A única diferença é que eu não vou iniciar no centro pra depois unir a tira, como nós fizemos lá na toalha fralda. Eu vou iniciar aqui no cantinho, olha, margem com margem da minha fralda aqui em cima. E no canto ao contrário de onde nós fizemos a aplicação. Olha só, eu apliquei aqui nessa ponta e eu vou começar a aplicar essa minha tira de tecido nessa ponta ao contrário, tá bom? E vai ser, ó, pelo avesso, tá? Vamos começar aplicando pelo avesso, com margem de um centímetro. Olha só, quando tiver encontrando aqui de volta, ó, lembre-se de trazer essa tira que você começou aplicando, ó, para fora, tá bom? E você vai finalizar a costura um pouquinho antes de chegar aqui na margem, ó, da costura que iniciou, tá? Não passe por cima dela. Olha só, ficou desta forma, tá vendo? Eu terminei, eu trouxe esse meu tecidinho que tava aqui, eu trouxe ele pra fora e terminei ela aqui, ó, um pouquinho antes, tá? Não passei por cima aqui desse tecido, tá bom? E da mesma forma que nós fizemos na toalha fralda, ó, começando aqui, ó, pela mesma ponta que nós iniciamos, esse excesso você não vai cortar, tá? É ele que vai ser a nossa alcinha com o botãozinho tic-tac, tá bom? Pra prender no carrinho ou numa chupeta, o que quiser, tá? Nós vamos começar o acabamento aqui por essa ponta onde nós iniciamos, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos na toalha fralda, você vai dobrar uma vez e dobrar outra vez por cima, tá? Vamos iniciar aqui a costura fazendo todo o pês-ponto e nos cantinhos a mesma coisa, tá? Como eu ensinei pra vocês, lá na toalha fralda, pra fazer o cantinho bem certinho, bonitinho também, tá bom? Quando tiver chegando de volta aqui, ó, onde nós iniciamos, ó, você vai observar que você só vai cobrir e passar por cima, ó, da pontinha de onde nós iniciamos, tá bom? Então, olha só, ele fica como se fosse um viés mesmo, esses viés que a gente compra prontos, com as duas dobrinhas. E aí, você só vai dobrar por cima aqui da pontinha e continuar costurando, ó, a pontinha aqui onde iniciou vai ficar com o acabamento dos dois lados, certo? E aí, nós vamos continuar aqui, ó, costurando essa pontinha... Até a ponta aqui, na ponta, lembrar de dobrar essa ponta aqui pra dentro, tá? Pra fazer o acabamento aqui bem bonitinho e ficar com o acabamento bem certinho, tá bom? E olha só, já tá pronta a nossa fraldinha. Eu vou colocar aquele botãozinho tic-tac de plástico, tá? Aqui, pra abotoar essa ponteirinha. Então, você vai colocar uma parte do botão aqui nessa ponta e a outra parte, ó, aqui nesse ângulo da fralda, tá bom? E aí, ele vai abotoar aqui. Se você tiver dúvida sobre como colocar o botãozinho tic-tac, eu fiz um vídeo aqui no canal também, ensinando uma carteirinha de documentos e ensinei passo a passo como aplicar o botão tic-tac, inclusive como regular o balancinho. Então, vou deixar aqui também o card pra vocês acessarem e também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora, pra colocar essa ponteirinha, não tem segredo nenhum, tá? Ela é assim, ó. Ela tem uma aberturinha aqui, ó. Tá vendo? E aí, é só você encaixar ela aqui, ó, no cantinho que você vai aplicar, tá? Eu abro bem ela assim, ó. E aí, eu entro com a fralda e aí você pode pegar um agulhão ou alguma coisa pontiaguda, assim, ó. E eu vou empurrar bem lá pro cantinho pra ela ficar bem certinha, tá bom? E a costura você vai fazer, olha, nessa linha que tem aqui, tá? Vai fazer a costura bem devagarzinho nessa linha que tem aqui e ela já vai pegar dos dois lados, tá bom? Já vai prender costurando dos dois lados. Pra facilitar, você pode usar um pezinho de zíper, tá? Esse pezinho aqui, ó, de zíper, de teflon, que tem uma lateral só, ele vai facilitar bastante, porque aí você vai fazendo a costura aqui, ó, sem pegar em cima dessas bolinhas com o pezinho, tá bom? Vou trocar aqui na minha máquina. Já com o pezinho aqui de zíper, eu vou fazer, então, essa costura aqui, ó. Deixa a parte que tem as bolinhas pro lado de fora da máquina, pra você conseguir bem certinho fazer essa costura. Faça um retrocesso no início, tá bom? Vá bem devagar que você consegue fazer essa costura com tranquilidade. Eu tô usando aqui uma linha comum, 100% poliéster, só que a minha agulha é uma agulha 16, tá? Uma agulha um pouquinho mais grossa, pra não ter perigo de quebrar. Mas a 14, eu acredito que também daria certo, tá bom? Deu um retrocesso também no final, e olha que lindo que fica, olha, ele fica preso bem certinho, olha, do outro lado. Como é uma peça plástica, ela acerta bem certinho do outro lado também, não tem perigo, tá? E olha que legal, fica uma ponteirinha super firme aqui na peça, pro neném poder tá aí treinando a gengivinha dos dentinhos que estão por vir. A fraldinha, então, do bebê já tá pronta, vamos agora, então, para o prendedor de chupetas. Para o prendedor de chupetas, nós vamos usar pouco material também, e é uma peça super linda e muito procurada também nesse mercado de maternidade, tá bom? Então, faça vários aí, a pronta entrega, que com certeza você vai vender muito. Eu tô usando essa pecinha aqui, pra prender, ela pode ser usada pra prender na roupinha do bebê, ou na fraldinha, tá bom? Olha só, ela engancha na fraldinha, e fica protegidinha aqui, segurando a chupetinha do bebê, tá bom? A parte que vai segurar a chupeta, que vai presa na chupeta, é esse elástico aqui, tá? Cortei aqui 11 centímetros de elástico, esse elástico roliço. Cortei duas tiras de 3 centímetros e meio por 30, tá? Cortei 3 centímetros e meio, porque eu estou trabalhando com a margem de costura de meio centímetro, tá bom? Se você for utilizar uma margem de costura maior, como a da máquina doméstica, que é de 75 milímetros, então, aumente um pouco a largura aqui também do seu tecido. O que nós precisamos é que no final, ele fique com o total de 2 centímetros e meio, que é o espaço dessa abertura aqui, ó, pra gente prender nesse ganchinho aqui do prendedor de chupetas, tá bom? Cortei, então, no tecido, ó, duas vezes essa medida, 3 centímetros e meio por 30. E aí, eu cortei 33 centímetros aqui, ó, duas vezes na cianinha, pra gente fazer um acabamento todo charmoso nessa peça. Então, vamos lá? Vou começar aplicando a minha cianinha aqui no lugar. Eu vou posicionar ela, olha, da margem pra dentro, tá? Bem certinho na margem aqui, então, alinhe as voltinhas bem bonitinhas aqui na margem. E vamos fazer essa primeira costurinha bem na beiradinha da cianinha, tá bom? E olha só, olha, costurei a minha cianinha bem à margem aqui, ó, uma costurinha bem na beiradinha. Essa primeira costura não é com margem de um pezinho de máquina, que é meio centímetro, tá? Vou prender aqui o outro lado da mesma forma. Fizemos a costura aqui da cianinha. Pode cortar o que tiver de excesso dela aqui, ó, no tamanho do tecido, tá? Vou pegar o elástico, vou dobrar ele dessa forma, ó, tá bom? E aí, vou costurar as pontinhas aqui, ó. Deixa aproximadamente meio centímetro pra fora aqui do tecido, tá? Vou costurar aqui na beiradinha pra prender ele no lugar centralizado aqui nessa minha tira, tá bom? Costurou ele aqui no lugar, eu vou pegar o outro tecido, vou colocá-lo direito com direito. Alinha ele bem certinho. E aí, você pode costurar toda a volta, deixa aqui uns três dedinhos de um lado pra desvirar essa peça, tá? Então, olha só, já costuramos direito com direito, tá bom? Aqui nos cantinhos, ó, eu vou cortar na diagonal só pra tirar os excessos, mas não corte muito perto da costura, tá? Pra facilitar desvirar peças como essas, eu gosto de usar um palitinho como esse. E aí, eu faço da seguinte forma, ó. Eu pego os dois tecidos assim, ó, separo eles, tá? E aí, eu empurro primeiro essa primeira ponta lá pra dentro, ó. E aí, com o palito, eu continuo empurrando até a abertura que nós deixamos, ó. Saiu aqui o elastiquinho, você já puxa aí ali mesmo, tá vendo? Agora, você entra com o palito ali de volta, empurra bem os cantinhos, tá? Pra ele ficar bem certinho, tá bom? Agora, eu vou, ó, o ferro, passar bem pra sentar bem tudo aqui. E olha só, passei no ferro. Aqui onde ficou a abertura, ó, você vai passar dobrando a bainha lá pra dentro, tá? Acerta bem bonitinho. E vamos fazer uma costurinha de pês-ponto em toda a volta. A cianinha, ó, como a cianinha que eu usei, ela era bem fininha, ela ficou só um detalhezinho mesmo, tá? Em alguns lugares, até eu entrei muito a costura, ela quase sumiu. Então, você pode usar uma cianinha mais larga, ou você pode também trazer a cianinha um pouco mais pra dentro na hora que for fazer a costura, não deixar ele muito na margem, que aí ela destaca mais, tá bom? E olha só, já tá fechadinha a nossa tirinha aqui do prendedor de chupeta. E agora, você vai entrar com ele aqui, ó. Passa uma pontinha, e aqui nós vamos fazer uma costurinha reta, tá? Se você quiser, pode colocar um botãozinho aqui também, tá bom? Pra deixar a opção pra mamãe de, de repente, se ela não quiser essa pecinha, ela pode também retirar, tá? E tá pronto, meus amores, o nosso kit do bebê. Aquele kit que o bebê se apega e quer ficar sempre pertinho dele. Coloquei aqui o botãozinho, tá? Seguindo as orientações do vídeo que eu deixei aqui pra vocês. Eu não tinha um botãozinho branco, teria colocado branco nessa peça com certeza, mas eu queria já trazer pronto pra vocês. O ideal é, como ele fica um pouquinho grosso, por ser aqui, ó, essas camadas de tecido no cantinho, onde a gente vai colocar o botão, use um botãozinho 12, tá? Ao invés do 10, pra ele ficar bem presinho. Então, coloquei aqui já o botãozinho tic-tac, ó. Que aí fica uma alcinha, que pode prender ou no carrinho, né, onde quiser, ou também pode prender a chupeta aqui, tá? Se a mamãe, de repente, quiser só a fraldinha, tá bom? Tá aqui, então, a nossa fraldinha do bebê com o mendedor. E também o nosso prendedor de chupeta. E você pode vender essa peça em kit pra mamãe, tá? Pra ela ter tudo assim, bem pertinho dela, pra agradar aí o bebê, tá bom? Então, é isso, meus amores. Essa é a aula que eu preparei pra vocês hoje. Com peças que eu sei que são muito vendáveis e muito procuradas em vários ateliês, tá? E que eu espero que traga muito retorno pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os nossos próximos vídeos. Um beijo e até os nossos próximos vídeos.